E aí aventureiros, subvencialistas, colecionadores, nerds, táticos, entusiastas de equipamentos Galera, hoje eu tô com a Fenix Jean Grey aqui E como vocês já estão percebendo aqui, eu já tô mostrando o rosto dela Porque foi uma das coisas que eu menos gostei O cabelo tá bem trabalhado, né? Aqui esvoaçante, como se ela já estivesse pegando uma personalidade maligna E aqui também, né? Ao vento e tudo mais Com um sorrisinho, como se fosse a Jean Boazinho, os olhos bem pintados Mas eu não achei que esse rosto ficou bonito pra personagem Por exemplo, se você olhar na contra caixa Na verdade, na lateral da caixa Você vê aqui uma outra figura que se eles tivessem se inspirado nesse rosto Ficaria muito bonito com esses lábios, esses olhos também Aqui eu já falei da Miss Marvel E a cabeça que vem com a Miss Marvel também foi muito bem feita Muito bem esculpida E eu acho que eles poderiam ter melhorado a Jean Uma outra coisa é que eu acho que a melhor cabeça de Jean Grey Foi dessa coleção aqui, um Dual Pack da Fenix Negra com o Ciclope Inclusive tô esperando a Hasbro relançar esse Ciclope, né? Olha essa cabeça aqui Ficaria perfeita, né? Como Jean Grey Boazinha Naquela nova personagem ali Naquele novo action figure Só precisava botar o cabelo dessa cor se quisessem Fora isso, a personagem Vem com uns Articulações Padrões atuais, né? Das Legends Feminina Mexe pra trás e pra frente Aqui é um efeito borboleta Sobe até essa altura mais ou menos Bíceps que gira Cotovelo em dois pontos Sem pinos aparentes E a mãozinha, como sempre, que mexe em todas as direções Ela mexe aqui Na altura dos seios Podendo botar pra baixo, pra cima Ou pros lados Pra fazer diversas poses Aqui também Nessa parte da cintura Mexe pra baixo, pra cima Também com o intuito de fazer poses A perna dela Gira, né? No caso, nesse ponto Abre bastante Esparcate Essa bota Que foi pintada Na verdade, a parte da perna Eu achei muito legal Muito bonita Joelho também Dobre em dois pontos Sem pinos aparentes E o pé, como sempre Em diversas direções Outra coisa que veio Nessa daqui Pra justificar A personagem Terem alguma coisa de diferente Das outras já lançadas Foi esse totem da Fênix Que você pode encaixar A Jean Grey ali E ela fica aqui Como se estivesse flutuando E o efeito da Fênix Atrás Assim como mostra A parte de trás da caixa Você consegue encaixar Beleza, galera? Se inscreva aqui no canal Tô sempre tentando trazer novidades Um abraço E o efeito da Fênix